Aí mulher, é a 22 Music, é a 22 Music, brota que o bagulho tá suave, se é vela tá? Tego do barreiro, fico de canto, acendo um cigarro olhando de longe Tego do barreiro, fico de canto, acendo um cigarro olhando de longe Ela é isso do louca, sempre com o teu bonde Mamão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Vou botar um balão pra subir mais tarde, a gata vem tudo, vem comigo Vou botar um balão pra subir mais tarde, a gata vem tudo, vem comigo Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Aê, isso é 22 Music pra caralho Da Pink praça 7 Sexo na hora, sexo Sexo e compromisso, sexo Tego do barreiro, fico de canto, acendo um cigarro olhando de longe Tego do barreiro, fico de canto, acendo um cigarro olhando de longe Ela é isso do louca, sempre com o teu bonde Uma mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Vou botar um balão pra subir mais tarde, a gata vem tudo, vem comigo Vou botar um balão pra subir mais tarde, a gata vem tudo, vem comigo Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Pra mim você é o mais pica danado Sexo na onda, tá ligado que é o bicho